Olá amigos do Notícias Agrícolas, mais um dia de alta para as cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Os primeiros vencimentos trabalhando aí com números de 20 pontos, em torno de 20 pontos aí de alta, com os primeiros vencimentos aí buscando novamente os 14 dólares por banjo. Só para você ter uma ideia, março está ali na casa dos 13,89, quase 13,90, perto dos 13,90 já, e o maio 13,85. A gente quer entender essa movimentação positiva, essa alta forte, importante hoje, e se isso pode ter sequência ou não. Quem traz mais informações, quem conversa com a gente, quem faz análise desse mercado para a gente hoje, é o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios, direto lá de Rio Verde, Goiás. Bem-vindo, Enio Fernandes, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender esse movimento positivo em Chicago hoje. E o que você espera, Enio? Tem a ver com o relatório de amanhã? Tem a ver com alguma novidade aí do mercado? Enfim, o que você espera em termos de comportamento de preços? Seja bem-vindo. Alexander, antes da gente começar o nosso bate-papo, é sempre importante falar que é um prazer falar com vocês. Vamos lá. Nós tivemos uma série de notícias positivas de sexta para cá. A primeira é o discurso do presidente norte-americano Joe Biden. Ele foi extremamente expansionista e foi muito enfático na ajuda que ele vai dar às empresas e às pessoas nos Estados Unidos nesse pacote de 1,9 trilhões de dólares. Também tivemos discursos e entrevistas da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, reforçando essa visão expansionista como solução para a crise financeira que nós estamos vivendo. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? É mais dinheiro sendo aportado ao mercado, é mais dinheiro sendo disponibilizado ao mercado. Isso, naturalmente, ajuda as bolsas, os equity, que são as ações, e ajuda os futuros de commodities agrícolas. Tranquilo? Perfeito. O mercado financeiro animado hoje ajudou a puxar os preços também das commodities. Isso. Dá uma olhadinha no petróleo que aconteceu. Então, o petróleo já vem subindo alguns dias devido a essa injeção de capital. A bolsa de Buenos Aires, Buenos Aires Mercantil X10, soltou o seu número de safra para a Argentina em 46 milhões de toneladas a previsão para a soja. É 2 milhões abaixo do que o USDA projetou no seu último relatório. Então, nós tivemos uma política expansionista dos Estados Unidos, a Buenos Aires mostrando uma produção um pouco menor do que o USDA espera. Quando a gente olha para o Brasil, nós estamos vendo inúmeras reportagens mostrando o atraso da safra brasileira. Nós estamos com 5% colhido, era para estar quase 16, 17, 15% colhido. Então, naturalmente, você tem esse atraso. Devido a esse atraso, Alexander, se você checar hoje nos portos brasileiros, os nossos lineups, que são navios parados para carregar soja, são quase 10 milhões de toneladas. É um volume importante. Então, a demanda está na boca dos portos nossos. Quando eu vou para as fábricas que pegam essa soja e esmagam, fazem farelo e óleo, o farelo está dando uma margem muito saudável para as fábricas e o óleo está dando uma margem excelente, mas está precisando de soja para essas fábricas fazerem farelo e óleo. Então, também tem demanda interna. Tem demanda externa e demanda interna. E aí, eu vou para os Estados Unidos. E amanhã sai o relatório do suplemento, que é a oferta e demanda mundial. E os números mostram que os estoques de passagem nos Estados Unidos, no caso da soja, são muito frágeis. E isso proporciona alta nas cotações da soja. Quando eu olho para o milho, nós temos um cenário mais preocupante um pouco. Um dos pontos de apoio dessa nova política do Joe Biden é essa economia verde. E isso apoia muito os biocombustíveis. Nós podemos ter aumento na demanda de milho para o etanol. Nós estamos vendo um aumento crescente da China na importação de milho, principalmente devido à reestruturação da sua cadeia de proteína animal, cada vez mais sendo mais profissionalizada na área de suínos, né? Se é mais profissionalizada, se é mais técnica. Alexandre, eu vou precisar de mais farelo. Então, esse é um caminho. E do outro lado, hoje, nesse final de semana e hoje, recorde de temperaturas baixas no coração do Corn Belt. É muito cedo, é muita precipitação falar isso, mas as temperaturas estão muito baixas no coração do Corn Belt. E isso pode trazer congelamento nos rios e vai demorar um pouco mais esse de gelo, que na teoria pode atrapalhar o plantio lá na frente. Então, a gente olha, estoques baixos, as origens muito vendidas. Os Estados Unidos não tem mais soja para vender, já vendeu mais de 95% da soja. O Brasil já vendeu mais de 60% da sua soja. A Argentina vendeu mais de 50% da sua soja. Então, nós estamos vendo um quadro de oferta apertado, as origens muito vendidas, demanda aquecida e os primeiros sinais de plantio nos Estados Unidos trazem alguma preocupação. Então, esse cenário, nas vésperas dos relatórios, do relatório de amanhã de oferta e demanda mundial, fez os fãs entrarem comprando na ponta. Então, por isso, nós estamos vendo altas de 15 pontos no milho, mais de 20 pontos na soja. O resumo estrutural é isso. Muito bem, mas esse relatório de amanhã, que surpresas ele pode trazer, Enio? De que forma ele pode influenciar na formação dos preços? E aí nós temos um grande cuidado, né? Eu quero deixar uma coisa clara para os nossos amigos produtores, empresários, quem opera com plantas de soja, fábricas de soja no Brasil. Nós temos que tomar cuidado porque a gente está falando estruturalmente, pontualmente pode acontecer outra coisa. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que o relatório venha também muito favorável para novas altas em Chicago. Os fãs que estão muito comprados, estão extremamente comprados, eles podem vender amanhã, mesmo o relatório sendo positivo, realizar lucro, pôr lucro no bolso para voltar a comprar depois. Isso não quer dizer que amanhã vai ser alta. Porque eles sabem que lá no futuro tem a oportunidade para eles. Tem mais oportunidade para eles. Mas sim, eu não preciso esperar o futuro para pôr lucro. Talvez existe a possibilidade de amanhã os fãs entrarem vendendo e trazer esse lucro para o bolso. Ponto. O que a gente tem que olhar no relatório de oferta e demanda mundial do USDA? No caso da soja, duas coisas. Primeiro é o estoque de passagem nos Estados Unidos no final da próxima temporada. Qual vai ser esse estoque? Se ele vier abaixo do que o mercado espera e o mercado já espera estoques mínimos, nós vamos ter alta em Chicago. Outra coisa que a gente tem que olhar é a produção, é a safra total da América do Sul, principalmente o Brasil. O mercado já comprou essa safra de 132 milhões e meio, 133 milhões. Números acima ou abaixo disso vão movimentar Chicago. Então, o principal em Chicago é o estoque de passagem nos Estados Unidos e a safra na América do Sul. No caso do milho, eu também vou ter que ter atenção aos estoques de passagem, Alexandre. Mas eu preciso saber qual é o número que o USDA está projetando de importação para a China. Dois, três anos atrás, a China comprava muito pouco milho e ela está sendo uma das mais ativas agora na compra de milho. Então, a gente tem que entender como que o USDA vai projetar essa demanda chinesa, se ele vai continuar subindo. E ele tem subido constantemente essa demanda chinesa. Esse é um ponto de atenção. Para o milho. Para o milho. Então, para a soja é uma coisa, para o milho é outra. No caso do milho, eu acho que ainda é muito cedo para isso. Não é nesse relatório. Mas, nos próximos relatórios, o produtor brasileiro, o empresário que compra a soja e faz farela e óleo, o trader, ele tem também que começar a olhar a demanda de milho para etanol nos Estados Unidos. Porque essa política do Biden pode favorecer ainda mais a utilização do milho como biocombustível. E daí a oportunidade para o milho brasileiro? O Estados Unidos é o principal player mundial de milho. Ele é o maior exportador, o maior produtor. O Brasil é o segundo. Toda demanda interna que tiver lá a mais, ele abre janela para as exportações do Brasil. Legal. Isso é uma dica muito importante para o produtor que está nos ouvindo agora. Bom, então vamos aos detalhes, Enio. Amanhã, então, o relatório pode trazer, se vier número dentro da expectativa, o mercado pode fazer esse trabalho de realização de lucros que você citou, mas não é para assustar porque a tendência é positiva, certo? É, estruturalmente, o mercado é autista. Muito bem. Agora, para o produtor brasileiro, o que pode acontecer, Enio? Mesmo que Chicago não se desenvolva, ou pelo menos se estabilize nesses patamares, a entrada da safra brasileira pode ser um problema? Excelente questionamento seu, e aí a gente vai responder isso junto. Para eu saber o que vai acontecer no futuro, eu dou uma olhada no passado. Naturalmente, na maioria das vezes, quando você não tem uma quebra de safra forte no país de origem, quando a safra entra, ela acalma os mercados, ela diminui a pressão de demanda. Vou te dar um exemplo. Nós falamos das margens excelentes que farelo e óleo estão dando para o esmagador de soja. Se estão dando margens excelentes, quando essa soja chegar ao mercado, eu, como empresário, eu vou esmagar o máximo de soja possível para ofertar farelo e óleo para capturar essas margens. Quanto mais farelo e óleo eu oferto ao mercado, mais disponibilidade de farelo e óleo eu vou ter no mercado. Naturalmente, os preços cedem. Naturalmente, a minha margem vai diminuindo. E eu, para tentar capturar mais margens, para ficar mais tempo nesse momento positivo, para ter o maior volume possível, eu tento ofertar isso mais rápido que os meus concorrentes. E eu oferto mais farelo e óleo. Aí os preços caem até encontrar um equilíbrio. Eu falei para você também que os lineups estão de 10 milhões de toneladas nos portos. Se somar todos os portos, alguma coisa perde 10 milhões de toneladas. Lineups são as filas de navios, né? As filas de navios para carregar. Tem mais navios chegando. Mas conforme a safra vai adentrando, Alexander, eu começo a nutrir essa cadeia. E você tem uma certa acomodação. Enio, você está falando que os preços vão derreter? Não, longe disso. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que aquele afã, aquela demanda imediata, ela começa a ser suprida. E os produtores, por mais capitalizado que estejam, Alexander, eles precisam de caixa para irrigar seu caixa para plantar seu milho de segunda safra, pagar algumas contas, planejar os seus investimentos futuros. Então, você tem um aumento da oferta. Então, no primeiro momento, é natural que os preços cedam um pouco se a safra for boa. Depois, lá na frente, aí é outra história. Muito bem. Agora, ô Enio, só para a gente entender, voltando para Chicago, né? Como é que o mercado pode se comportar? Enfim, você falou dessa possibilidade aí da realização, mas que a tendência ainda é de alta. Como que a gente entende se esse mercado vingou ou não vingou? Se vai ter alta ou não vai ter alta? Se vai ter continuidade da alta ou não? Tem algum patamar, tem algum horizonte a ser observado? Tem, tem sim. Vamos lá. Nós temos alguns sinais de alertas, né? Quando sai o relatório, no momento que sai o relatório, você tem ursos e touros, né? Você tem gente que aposta na alta e tem gente que está posicionada na baixa. O mercado é feito dessas expectativas. Então, no momento que sai o relatório, Alexander, as movimentações são muito intensas, de alta e de baixa. Quem opera no físico da soja mesmo, que precisa do grão, geralmente ele espera o mercado dar uma acalmada para ele se posicionar. Por que eu estou falando isso? Não importa tanto como que vai ter... Não importa, sim, mas o mais importante não é ver como terminou o mercado amanhã, mas é como ele vai abrir na quarta, na madrugada de quarta-feira. No caso da soja, esse contrato maio de 21, caso ele esteja acima de 14 dólares, ele é um sinal de alta muito forte. 14 dólares é uma resistência a ser rompida. Se essa residência é rompida, o mercado pode ir buscar 14,30, 14,40, 14,50. No caso do milho, esse contrato maio está a 5,60. Se ele romper 5,90, 6, ele é um sinal de uma resistência também que foi rompida, vai buscar novas altas. E do outro lado da história, se a gente olhar esse contrato maio, que está a 13,80, se ele voltar perto de 13,50 e o contrato maio no milho 5,60, voltar perto de 5,30, 5,40, são sinais que a gente pode ter uma realização de lucro. Quer dizer, os fãs, mesmo que estruturalmente o cenário seja positivo, ele entra vendendo para realizar lucro, esperar um pouco ele visualizar como vai ser esse comportamento da safra na América do Sul, até porque nós temos que lembrar que na semana que vem, desculpa, nessa semana, dia 12, dia 10, dia 12, nós vamos ter início do feriado lunar, feriado de ano novo lunar chinês, o que vai acontecer? Não é que a China para de comprar, isso não existe, mas o volume de trader diminui. Então os fãs, devido a essa possibilidade, podem estar realizando lucro amanhã, espera esse feriado voltar, ver como é que os preços se comportam para se posicionar de novo. Então você tem tanto sinais de resistência como de suporte. Muito bem. Queria pegar num outro ponto, Enio, que você chegou já a tocar na sua primeira fala, que é a questão da safra nos Estados Unidos, e você bem frisou, ainda é cedo para a gente fazer qualquer consideração, principalmente com relação a clima por lá, mas esse recorde de temperatura baixa no coração do Corn Belt, ele abre um alerta de risco de oferta por lá, é isso? Sim, vamos pensar juntos, se eu atraso, nós estamos na temperatura recorde baixa no coração do Corn Belt, Iowa, Indiana, quer dizer, são regiões importantes, Illinois, são regiões importantes de produção, eu não estou nem falando um scan, sim, eu estou falando bem no coração do Corn Belt. Se eu estou no recorde de frio, pode acontecer que esse desgelo seja mais lento. Ao ser mais lento, eu posso atrasar o plantio lá na frente. Esse plantio acontece quando? Marche para abril, maio. Está muito longe, como esfriou demais, o clima muda rapidamente, pode esquentar demais, e tudo isso fica só em palavras ao vento. Mas, no momento que nós estamos, que o mercado precisa encontrar uma boa safra na América do Sul, e só na América do Sul não adianta, eu preciso de uma boa safra na América do Sul, e também uma boa safra nos Estados Unidos, qualquer sinal amarelo traz oportunidades e risco. Se tem risco, tem oportunidade e os fãs podem entrar novamente comprando, entendeu? Se atrasa o plantio lá no início do plantio nos Estados Unidos, a gente tem que lembrar que a primeira cultura a ser semeada é o milho, depois se planta a soja. Se começar a atrasar, se esse frio se estender mais do que o previsto, a gente pode ver o mercado de milho buscar altas mais robustas que o da soja. Não é por nada que hoje nós estamos vendo o milho subir 15 pontos e a soja subir 20 e poucos pontos. Quer dizer, o milho em porcentagem entregou mais altas que a soja. E lembro, a Rússia recentemente criou taxas de exportações para o trigo, depois aumentou essas taxas de exportações para o trigo, que é concorrente do milho. A Argentina recentemente tentou limitar a exportação de milho da Argentina para não ter problema inflacionário no país, aqui do nosso lado. Esse ano são eleições parlamentares na Argentina, que vão ser uma base de apoio para a próxima eleição presidencial. E no Brasil, Alexandre, nós não temos mais milho. É só você olhar onde estão as cotações de milho. Os preços estão altos porque eu tenho uma escassez de oferta. E nós estamos dependendo da segunda safra. Quando eu olho tudo isso, o cenário é preocupante na questão da oferta. Se o clima ajudar, se tudo der certo nos Estados Unidos. Tudo o que eu falei para você é palavras ao vento. Nós estamos longe ainda do plantio norte-americano, mas o mercado futuro tenta trazer para agora o que ele vê lá na frente. Tem participação aqui no YouTube, Equipe M1 T4. Ele quer saber que relatório é esse. O de amanhã é o relatório tradicional de oferta e demanda, que acontece todo início de mês, né, Enio? Sim, todo mês o USDA, que seria o equivalente ao Ministério da Agricultura e Pecuária no Brasil, todo mês ele solta um relatório de oferta e demanda no mundo. E é sempre entre o dia 9 ao dia 12. Amanhã vai sair o do mês de fevereiro. Muito bem. Tem perguntas também aqui pelo site do Mauro Mercúrio. Ele quer saber. São duas perguntas. Uma para a soja e uma para milho. No caso da soja, devo vender safra nova ou espero, Enio? Bom, vamos lá. Safra nova, eu devo estar falando 2021 ou 2022? Eu imagino que seja 2021. É do Paraná, ele, né? De calor, né? Se for 2021, aí essa pergunta, eu sempre respondo ela com vários senões, porque depende, né? Vamos lá. No Paraná, você tem... Se você está no estado que a demanda por soja é constante, tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Você tem um porto extremamente competitivo aí, que é o porto Paranaguá. E, além disso, o mercado de proteína animal no Paraná é muito forte. Quer dizer, se o mercado interno vai bem, você tem mercado. Se o mercado externo vai bem, você tem mercado. Não é o que acontece, por exemplo, em algumas regiões do Marquitobá. Porque lá, depois que fecha a janela de exportação de soja, o mercado vira exportação para milho. Você não tem estrutura para operar os dois. Você está no Paraná? É um estado que te permite oportunidade no segundo semestre. Aí começam as perguntas. Você já vendeu quantos por cento? Se você não vendeu nada, a margem que está te dando essa operação agora é extraordinária. Eu venderia um pouco. Eu garantiria margem agora. Até porque pode chegar algum momento que, naquela semana, o mercado está realizando lucro ou o dólar está tendo uma queda forte por N fatores e você precisa vender para pagar uma determinada conta. Então, esse fluxo de caixa seu tem que ser analisado. O que você já vendeu cobre esse fluxo de caixa seu. Segundo, ah não, eu já vendi 70% da minha soja. O meu fluxo de caixa está muito tranquilo até ser treino. Aí eu teria calma. Eu teria muita calma. Tem muita coisa para acontecer. Então, é a mesma pessoa com realidades diferentes, a gente traçando estratégias diferentes. E, por último, é o seguinte. Se for para 2022, venda para 2022 ou não? Aí é outro cenário. Você vai vender essa soja em 2022 para tradear, negociar contra o quê? Porque se você está vendendo essa soja para comprar um determinado produto e a média histórica desse produto, vou te dar um exemplo, é 20 sacos, e você está comprando esse mesmo produto para 2022, 20, 25% abaixo da sua média histórica, quer dizer, independente do valor que você vendeu sua soja, você está comprando um ativo, um produto, 20% mais barato que a sua média. Aí eu travaria. Ah, não, Enio. Eu estou vendendo para 2022 porque eu acho que o preço é bom, mas quando eu cruzo contra fertilizante, herbicida, a relação de troca está na média. Não compensa você vender. Por quê? Vender por vender não compensa. É porque eu acho que o dólar vai cair. Não. Aí é uma aposta, né? Muito bem. E o mesmo Mauro, Enio, te pergunta se ele... Milho disponível. Ele tem milho disponível lá. Vende ou espera mais? Milho? Milho disponível, Mauro? Essa resposta vai ficar mais tranquila para responder. Agora, o que está acontecendo? Grande parte, a safra de verão vai entrar. Ela já está entrando no Rio Grande do Sul. Ela vai entrar. Ela não vai ser suficiente para acalmar os mercados. Dito isso, vamos olhar, é o milho que está em estoque hoje. O milho que está em estoque, quando o produtor começar a colher a soja no cerrado, que o grande volume de soja vai ser colhido após o dia 15 de fevereiro, o produtor vai estar colhendo a soja, semeando o milho segundo a safra. Ele não tem cabeça, nem operacional, nem pessoas para colher a soja, plantar o milho segundo a safra e ainda ter gente para entregar o milho dele que está no silo bolsa disponível. Não tem equipe. E, naturalmente, você deve ter uma retração na oferta de milho. Eu acredito que, entre os dias 15 de fevereiro até 20 de março, devido a essa realidade, nós vamos enxugar a oferta de milho no Brasil. Outra questão é a seguinte. Hoje, eu tenho uma oferta abundante de caminhão. O caminhoneiro está esperando chegar a safra para ele fazer esse transporte. Quando começar a safra de soja, a grande parte dos caminhoneiros vão estar tirando a soja do campo para os armazéns, dos armazéns para os portos ou para as fábricas para fazer farela de óleo. Então, a disponibilidade de caminhão diminui. Se eu tenho um menor número de caminhoneiros, o preço do frete sobe. Esse milho que está na sua mão, ele fica mais caro para o comprador. A logística fica mais cara. Só que ele também impede a competição de milhos de outros estados. Então, meu ponto é, eu esperaria pelo menos até o dia 20, 25 desse mês para ofertar meu milho. Agora, a gente tem que acompanhar isso diariamente. Esse movimento pode ser antecipado ou ele pode não ocorrer. Mas o milho que você está na sua mão hoje, ele já é extremamente valorizado. Na sua região, a gente deve estar falando preço de milho entre R$ 79,00 e R$ 80,00. Ele tem potencial ainda para subir mais uns R$ 3,00, R$ 4,00, se essa visão que eu estou tendo for correta. Se ela for errada, você vai vender nesse mesmo preço daqui uns 10, 15 dias. Olha aí, consultoria de graça para você aí, hein? Mauro, atenção aí para as dicas do Enio, são preciosíssimas aí essas dicas. Enio, o Pierre Gobbi, ele pede para você passar perspectivas do etanol. Agora, ele não deixou claro se ele quer saber o etanol relacionado ao milho ou se é o etanol que, enfim, dá cana-de-açúcar, o mercado de etanol como um todo. Mas, enfim, como a gente está falando de grãos e, em especial, o milho, você tem como passar para ele essa perspectiva para o etanol de milho? Então, o etanol de milho vai competir com o etanol de cana-de-açúcar. O clima no centro-sul não foi muito favorável, né? Nós tivemos atraso no plantio da soja, nós tivemos um índice ploviométrico bem baixo, né? Tanto é que você está vendo muitas reclamações em regiões que nunca reclamaram por falta de chuva. Mato Grosso, Goiás, não é que faltou chuva, mas o volume total de chuva foi menor do que eu esperava. Dito isso, a oferta de cana-de-açúcar, a oferta de ETR, que é açúcar total retornável produzido nessa próxima temporada, deve ser menor, porque o clima não foi tão favorável. O clima ideal para cana-de-açúcar é água e temperatura alta. As temperaturas altas vieram, mas a água não veio na necessidade da cultura. Em teoria, nós devemos ter menor oferta de etanol na próxima temporada. Do outro lado, a gente tem que ver também como é que estão as cotações do açúcar, porque a cana-de-açúcar eu faço açúcar e etanol. O mercado de cana-de-açúcar está muito promissor, está dando boas margens ao produtor de cana-de-açúcar. Então, as indústrias devem colher essa soja, aumentar um pouco a oferta de açúcar, não que vai ser uma safra açucareira, mas ela vai aumentar um pouco a oferta de açúcar, diminuir a oferta de etanol. A tendência dos preços de etanol é ficarem fortes na próxima temporada, melhores que o ano passado. E outra coisa, a gente espera que a economia volte a andar. Tem projeções que falam em crescimento de 3%, outras falam até 4% no próximo ano. E a demanda de petróleo, de gasolina, diesel e etanol, combustível do ciclo óptico, é intimamente ligada ao crescimento do PIB. Quanto mais o PIB cresce, mais a demanda cresce desse produto. Em resumo, tirando o dólar e podendo ter queda, quando eu olho a oferta de etanol, o mercado de açúcar e o crescimento interno no Brasil, o cenário é promissor para o etanol. Boa, Enio. Muito bem, meu caro. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, trazendo informações e respondendo aos internautas do Notícias Agrícolas. Eu agradeço muito a sua participação, já aproveito para te convidar para voltar aí, para a gente atualizar as informações de mercado. E peço para que quem tiver dúvida, continue mandando as perguntas para a gente, que à medida do possível a gente vai tentando responder a todo mundo aí. Obrigado, Enio, por enquanto. Uma grande semana, uma grande safra a todos, que Deus nos ilumine. Tchau, tchau. Valeu, até. Está aí, Enio Fernandes, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado de soja e de milho, para você que nos acompanha. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, a gente tem aí um março encerrando a US$13,87 por bushel, 21 pontos de alta. Para maio, US$13,86 por bushel, uma alta de 20 pontos mais 25. Para agosto, US$13,23 por bushel, uma alta de 19 pontos. Para setembro, US$12,33 por bushel, subindo 18,5. Alta forte, portanto, para a soja. Vamos ao milho, para março, US$5,63 por bushel, 15 pontos mais 25 de alta. Para maio, US$5,62 por bushel, 14,5 de alta. Julho, US$5,48 por bushel, 11 pontos mais 75 de elevação. E o setembro, US$4,85 por bushel, 7,5 de alta. E para finalizar, os números do trigo. Olha aí o trigo para março, US$6,55 por bushel, subindo 14,5 pontos. Para maio, US$6,59, 13 pontos mais 75 de alta. Julho, US$6,43 por bushel, 11 de alta. E setembro, US$6,41 por bushel, 9 pontos mais 75 de elevação. São os números de hoje, de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito sua atenção, sua audiência. E continue com a gente. Legenda Adriana Zanotto